Música Olá, eu sou Ivana Fabiana, estou de novo aqui com mais um novo Ampla Visão, é o Ampla Visão número 5, nessa 6 de novembro de 2009, já estamos chegando no final do ano. Estou aqui hoje com um convidado especialíssimo, que é o Luiz Carlos de Paula, ele é percussionista, diretor do Cassino de Mônaco, musical, né? Musical de Mônaco e ao vivo também, Caxote, veio nos visitar e Vera Teixeira hoje ela vai fazer aqui, né? Ao vivo, o quadro. Que bom, né Vera, poder ver você um pouco ao vivo aqui com a gente. Obrigada. Eu que gosto muito de estar aqui com vocês. Obrigada. Muito bom. Olha, assim, esse programa é meio sério, né? Assim, é bem sério. Mas assim, eu tive vendo sempre as notícias, enfim, e encontrei uma coisa bem engraçada e eu quis trazer e dividir com vocês. Houve um assalto em Iowa há um tempo atrás, acho que foi uma semana atrás, e eles prenderam os assaltantes. Agora eu queria mostrar pra vocês a foto dos assaltantes, porque a coisa mais hilária do mundo, que me faz rir até agora, é que eles pintaram o rosto com canetinha. Então... Não fizeram o curso aqui com os bandidos? Eu acho que não. Então, assim, é pra vocês rirem um pouco, entrarem bem animados pra assistir o nosso programa. Pra escreverem bastante, inclusive vocês podem fazer muitas perguntas aqui pra Vera Teixeira sobre Casa de Praia, que é o que ela vai falar hoje, o assunto. E pro Luiz Carlos, né, pra contar pra ele, perguntar pra ele um pouco sobre a carreira, né, ele saindo daqui de São Paulo, foi pra lá, pra Mônaco e faz um sucessão. É Luiz Carlos. Bom, outra notícia que eu tenho também pra vocês é sobre a Corrida de Abu Dhabi, que ela foi interessante. E eu tenho uma irmã por lá e ela fez questão de mandar pra mim umas imagens sobre do que aconteceu por lá, assim. Obviamente, não tudo. Mas ela falou, assim, que teve um show da Lisa Shaw, né, que ela é bem famosa lá fora, né? Lisa Shaw, do Gypsy Kings, foi uma festa maravilhosa. E também ela pegou, assim, de surpresa um DJ. Esse DJ chama DJ JT, né, é isso? JT. É um DJ famoso de Londres e acabou indo pra lá e tá formando sua fama lá em Abu Dhabi. Os príncipes gostam dele muito. Omar, você tem essa imagem aí, dele com a bandeira do Brasil? Bem, curtinho, né, mas teve aí a presença de um dos DJs que fez a festa, né, pros príncipes lá de Abu Dhabi. Aliás, pros Emirados todos. Verinha, vamos mostrar um pouco do teu trabalho? Sim. A Vera já foi apresentada aqui no meu programa, no início, com todos os trabalhos dela de design. E hoje ela decidiu trazer uma coisa muito especial, que são as casas de praia. E vocês podem fazer perguntas, né, porque normalmente quem tem uma casa de praia, ela fica bem, né, com medo, assim, de deixar móveis, mobília, pra não umidificar, não perder, enfim. Então, a Vera traz algumas dicas sobre como manter essa casa, né, em dia. Omar, você tem aquelas fotos da casa? Isso. Essas são decorações da Vera. Vera, agora você que fala um pouquinho. Então, Ivana, deixa eu te falar. Casa de praia, a gente tem como profissional que tomar um cuidado muito grande na hora da decoração. Até porque não é uma casa que funcione dentro de um clima como a gente tem aqui, né, a gente tem o problema da marizia, a gente tem o problema, às vezes, de muito vento. Então, a gente precisa tomar muito cuidado na hora da decoração pra que a gente possa fazer alguma coisa e isso perdure. Então, a gente tem que ter cuidado com as madeiras que são escolhidas, tem que ter cuidado com os tecidos que são escolhidos, tem que ter cuidado com a estrutura da casa toda. Então, eu acho que quando você for procurar um profissional que você vai fazer uma casa de praia, procure uma pessoa que tenha zelo, por exemplo, em termos da parte de mofo. É uma das coisas que as pessoas mais se queixam é chegar na casa no fim de semana, dar um de cara com a casa cheirando mofo. Nossa. Então, existem alguns cuidados, por exemplo, procurem não fazer armários com portas totalmente fechadas, trabalhem com portas venezianas, procurem deixar sempre uma área de circulação, que possa vir um pouco de vento, de arejar, porque você chegar, é uma situação horrível você chegar na casa com o cheiro do mofo. Então, isso é um dos cuidados. Temos que ter um cuidado muito grande com a área, com a parte de madeiramento que essa casa vai ser feita, com a mobília dessa casa na parte de madeira. Se você for usar madeira na área externa, procure usar um kumaru, que é uma madeira que resiste muito bem a intempéries do tempo, a sol e chuva. Procure usar o tecwood, que é uma madeira hoje que está vindo muito para o Brasil, foi uma madeira muito usada na Tailândia, e que hoje existem imóveis feitos em tecwood, que trazem um efeito muito bonito para a decoração, e podem ficar expostos ao tempo. E tapete, Vera? Dá para pôr tapete? É engraçado, as pessoas acham que por ser praia não se usa tapete. Gente, existem tapetes maravilhosos, adequados realmente para a praia. A gente pode usar tapetes de vinil. O vinil se presta muito bem a esse tipo de decoração. Podemos usar tapetes de sisal. Existem tapetes de sisal com algodão. Podemos usar bordas de couro. Se você quiser deixar uma coisa um pouquinho mais chique, mais requintada, tenta trabalhar com seda rústica, feitas em tear, para tapetes. Existe hoje um sisal náutico, que tanto você pode usar na área interna, como na área externa, para recobrir decks, para recobrir paredes. Material que você pode, às vezes, até fazer a utilização deles em barcos. É um material muito usado, esse sisal para barcos. Então, existe, usem tapetes, os quilins são maravilhosos para completar a decoração. Então, não deixe de colocar tapete, não, porque você está na praia. E cores? Assim, o que você dá de sugestão para as cores? Olha, eu vou falar, eu acho que praia, a gente está... Quando vai para a praia, você já sabe que você vai ver, só de ver o mar, você já se sente feliz, né? Pelo menos eu me sinto. Procure usar sempre cor muito clara. Os verdes, as tonalidades de azuis, tonalidades de laranja, sempre com muito branco. O branco se adequa a qualquer tipo de decoração. Em decoração de praia, procurem fazer branco com algumas outras cores complementares. Como te falei, tons de verde, de azuis, de laranja. Abusem de estampas, estampas florais, listas, composês. Sabe, a pessoa tem que chegar na praia e se sentir aconchegada. E dentro de um ambiente, assim, que você possa se sentir alegre. Não faça nada muito escuro para a praia, não, que não vai funcionar. Ai, que bom, Vera. E qual é o e-mail que as pessoas todas que estão te assistindo podem escrever para mandar perguntas ou, de repente, para que você dê sugestões para eles? Vocês podem mandar o e-mail para verateixeira-design, arroba uol.com.br E quem são essas pessoas que estão aqui? Ah, são meus filhos. Olha, quem entra aqui dança, vai e entra também. São meus filhos e minha nora, meu filho Zé Ricardo, que é escultor, trabalha com escultura de parede. Esse é o meu filho Eduardo e a Flávia, minha nora. Obrigada por vocês estarem hoje aqui acompanhando a Vera, a gente. Obrigada. Bom, tenho que dar também outro recadinho. Houve um sorteio no outro programa do Ville Blanc, que era o Dia da Princesa. O Dia da Princesa foi para a Gisele de São Paulo. Obrigada, Gisele. Espero que você faça bem, bom uso do Ville Blanc. É muito bom o lugar. Eu corto o meu cabelinho lá. Ah, aliás, o Cachote corta o cabelo dele lá. Tá bonito, tá bonitinho. Você gosta. Luiz. Oi. O que você tem de novidades? O que você está fazendo por aqui? Olha, o Luiz passa temporadas aqui em São Paulo e depois ele passa mais seis meses em Mônaco. Enfim, como é que... Tá invertendo agora. Tá invertendo. Tá ficando agora quase nove meses em Mônaco e fica três meses aqui. Ele só sai de lá quando tá frio. Ah, é? Você foge do frio? Você não gosta? É praia, né? Aliás, Vera, você viu, né? É. Ele mora em... Numa praia. Numa praia. A praia, né? A praia. Um mar Mediterrâneo. Nossa, só a cor do mar Mediterrâneo, né? Tem uma cor muito bonita, né? A coloração do mar Mediterrâneo. É frio no inverno lá, mas não tão frio como no norte da Europa, né? Que Paris, por exemplo, no inverno é muito mais frio. E como você foi parar lá? Você pode contar essa tua história? Isso é uma longa história. Olha, o Luiz Carlos, ele já foi músico do Jorge Ben, tocou com o Jorge Benjor, tocou com o Tim Maia, tocou com o George Benson, Al Jarrô. Quem mais tá na tua lista? Ó, muita gente. Já faz tempo. Olha, conhece todo mundo. Já faz tempo que eu tô... Eu tô super conhecido no meio, lá fora, todo mundo conhece o Luiz. E ele faz tempo, né? Eu tive lá com ele, lá, foi pra tirar umas férias lá. Foi legal lá. O Famona, que eu tiro as férias na casa dele. Foi legal, né? Foi legal. A gente se divertiu, né? A gente se divertiu bastante. E ele é conhecido, ele anda na rua, porque parece uma cidade interior, mano. Parece que é grande, mas não é. O municipado, pequenininho. É pequenininho, então, todo mundo se conhece, aí, parece cidade interior, né? E esse aqui, Luiz Carlos! Todo mundo te conhece, então. É, não, o que eu acho que tá exagerando um pouquinho. É, não, é dever do músico, o cara que sobe no palco, no mínimo, ter um pouco de carisma, não é? Aliás, você tem muito carisma, né, Luiz? É, obrigado. Tem que ter um pouquinho, né, senão, também... Mas não me enrola, me conta como é que foi essa história pra você ter ido pra Mônica. Olha, tantas viagens aí pela Europa, pela França. Eu conhecia, uns 20 anos atrás, uma pessoa que era um diretor de um festival de jazz, lá em Vienne, perto de Lyon. E ele ficava muito amigo, e trabalhamos juntos várias épocas, várias vezes. E depois ele foi trabalhar em Mônaco. Ele assumiu a direção artística, lá do SBM, né, que é o complexo que cuida de todo entretenimento, lá no Principado. E depois ele me convidou pra, uma vez, depois de, assim, uns 5, 6 anos que a gente não tinha mais contato. E aí ele conseguiu me encontrar. Me convidou pra participar lá com ele, na orquestra do Cassino do Sporting de Monte Carlo, pra fazer o Réveillon, lá em Mônaco. Aí eu fui lá, e foi legal. E depois falou, ó, vamos trabalhar um pouco por aqui. Foi mais ou menos assim, aí continuei indo. Mas a sua carreira já vem de antes. Já conheço o Luiz, há muito tempo. Ele trabalhou com todos os artistas nacionais, né, sertanejo, MPB. Você fez com o Leandro Leonardo, não foi? Foi, foi. Leandro Leonardo, depois trabalhou com aqui, com quem que eu lembro aqui? Sandy Júnior. Sandy Júnior. Trabalhou com o pessoal de MPB também, gente pra caramba. Toquinho. É, super verdadeiro. Benito de Paula. Jair Rodrigues. Jair Rodrigues. Grava muito. Quando eu conseguia gravar com ele, ele gravava muito também, músico de estúdio também. Gravou muito comigo. Trabalhei muito com o Cachote. Muita coisa legal. De vez em quando a gente não trabalha, né, a gente faz umas coisas. É, quando a gente não tá em Mônaco, a gente... Quando ele tem tempo também, né, porque... Não, 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 porque ele faz o seguinte, além de Mônaco também, eu conheço, ele faz muito fora do circuito, ele faz Lona, ele faz muita Inglaterra, ele trabalha sempre com o pessoal. É, ele tem um vídeo, eu não sei se ele não trouxe o vídeo, né, que eu pedi, ele não trouxe. De qual? Ele brincando com o Jorge Benso, é amigo, é amigo, ensinando o Jorge Benso a tocar a pandeira, é brincadeira. Ah, esse daí eu não tenho. Foi muito legal isso aí. Esse daí eu não tenho, eu queria... Eu tenho o do Jorge Benjore e do Tim Maia, assim que se aparece muito timidamente assim atrás. Foi um especial do Jorge em 80, 81 lá na Globo e teve a participação de vários cantores e o Tim também, eu brincava muito com ele, né, que eu tocava com o Jorge Ben, mas eu sempre ia para o Rio de Janeiro e ficava hospitado na casa do Tim Maia. Tanto que todo mundo pensava que você era carioca, né, não paulista. Não, 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 sou paulista. É, então. O próprio Cachotti falou isso para mim. É, sim. Cachotti me conhece há uns 30 anos e... Então ele falou assim, não, ele é carioca. E bateu o pé, que era carioca, que era carioca. Porque eu conhecia ele no Rio, né, ele não saía do Rio. É, verdade, é. Por isso que ele fosse carioca. Você não quer botar? Põe a imagem, tem a imagem lá do Tim? Tem, do Tim e do Jorge. Olha lá, esse show aí foi em que ano? 1900 e... Não, 81, 82. Especial energia. É logo no comecinho, né, aquele presente do Tim, quer ver? Vai logo aí. Vai ver no comecinho, cadê? Aí, olha o Scalos, olha. Black Power. Então você sempre teve presente aqui na nossa música brasileira, né, nos nossos palcos. Poxa, legal, é. Tem uma história legal aí de ter tocado com tanta gente, gravado discos aí também com muitos músicos, muitos cantores brasileiros legais, assim, de muita qualidade. É uma alegria. Olha só que lindo. Escuta, Luiz, e como é que andam os seus projetos agora, assim? Então, eu cheguei... O que você tem planejado, assim, para os seus... Eu estou, eu tenho trabalhado lá, né, como a gente disse, trabalhado, passo mais, uma boa parte do ano lá, né? Eu moro aqui em São Paulo, não moro lá, eu moro aqui, mas eu... Quer dizer, eu moro aqui e trabalho lá. Quatro meses, aquele, e lá oito, né? Como é que você planeja esses shows todos, assim? Não, eles já têm uma agenda lá, eles me chamam para trabalhar, por exemplo, no verão, verão lá, o verão europeu. Um pouquinho antes do verão, chego lá no mês de maio, saio de lá em setembro, e agora, bom, eu cheguei no final de setembro, agora eu vou estar em dezembro, semana, para fazer lá a semana do Natal, do Réveillon, e depois fica o mês de janeiro, até a metade de fevereiro lá, depois volto de novo para cá, carnaval aqui, um pouquinho do sol, Ah, fala nisso, você escolhe as escolas de samba, não é? Não, não, não é que isso... Como é que é? Me conta. Não, não, desculpa. Você pontua, não é isso? Não, não, não. A gente trabalha com o jornal, o Diário de São Paulo, eles têm um corpo de jurados lá, e eu fui convidado para participar desse júri deles, aí já tem uns sete, seis ou sete anos que eu faço, que é de eleger alguns componentes, alguns setores do carnaval, do desfile, né, do carnaval, para o troféu nota 10, e é um troféu que o jornal, é, premia, né, o melhor bateria, o melhor cantor, o melhor enredo, tudo, e eu faço parte do júri, mas não de pontuar as escolas, não é bem isso, é da premiação do jornal mesmo, do troféu nota 10. E é legal, é legal, é divertido isso aí também. É, legal, bacana. Irmão, além disso, além disso, esse é um viajante também, Nato, né? É, você também. Esse, né, mas esse, eu quis, esse homem conhece de pai, esse homem já viajou e viaja no meio do povão, né? Que a gente cansou de fazer, parava assim, parava em vovão, vamos, paramos, Cabo Verde, lembra Cabo Verde? A gente tocava com a Fafá de Belém. Tocamos muito tempo com a Fafá. É, aí o caixote, a gente ia muito para Portugal, para os países da África, lá. Aí ficava assim, tinha, às vezes que a gente chegava para fazer um show, depois tinha quatro, cinco dias, às vezes uma semana para esperar o próximo show. Aí o caixote voltava para o Brasil, falava, vamos para o Brasil, não vou ficar aqui, não, não tinha muita paciência. E eu falava, ah, eu vou ficar, não vou ficar atravessando o Atlântico para lá e para cá de avião, né? Viajo para caramba, mas morro de medo de avião. Não é que eu não queria, não, eu tinha que gravar, que eu sempre ia trabalhar. E aí eu só ficava lá, enquanto eles iam para cá, a gente ficava nessa espera de quatro, cinco dias para fazer o próximo show, aí eu, ah, onde é que eu estou? Deixa eu ver, qual é o lugar mais próximo aqui? A gente estava em Cabo Verde, né? Cabo Verde. Aquela foi boa. Senegal. Senegal. Vamos parar no Senegal. Foi bom. Ah, você conhece aquele artista do Senegal, como é que é o nome dele? O Yossu Nodú. O Yossu Nodú, que é super conhecido. Moro lá em Paris. Moro lá em Paris. Estava lá, né? Você encontrou com ele lá. Foi, foi. Foi, muito obrigado. E é... Aliás, teve uma coisa engraçada. A gente foi fazer a Bahia das Gatas, lembra que a gente foi fazer? Festival, é. Tinha mais ou menos umas 40, 50 mil pessoas na praia. E quantos guardas tinha? Dois. Dois ou três guardas, né? Nossa. Para tomar conta da multidão de 50... Pergunta quantas brigas teve. Nada, nada. 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 Não aconteceu nada. Foi legal, né? Aquele festival. Foi maravilhoso. A noite inteira, a música, a gente tocando lá com a Fafá, né? Fizemos com a Fafá, tinha um monte de grupos do mundo inteiro. Do mundo inteiro, tinha vários grupos. Foi muito legal também. Foi bom. Mas olha, o lance lá de Mônica, foi muito legal. O Cachote teve lá o ano passado. Me ligou, falou, vou dar uma caminhada por aí. Você vai estar? Estou, vem, estou, vem. Ficamos lá uma semana lá. Esse aqui, só palhaçado. Cadê aqueles vídeos também que nós fizemos lá? Botamos no YouTube, deve estar tudo no YouTube lá. Então. Ele tem um personagem. Foi a sacanagem que ele fez. Eu fiz um... É o baianinho português. Esse é o personagem. Olha, o baianinho, o baianinho mais português de todos. Eles inventaram esse personagem. Meu Deus. Esse baianinho português foi por aí saindo e desdizendo das coisas. Ou seja... Não, e a gente saiu lá pelas ruas do Principado e ele... Nossa, eu fiz no hotel de Paris. E eu fazendo as filmagens, né? Era muito engraçado. Vocês podem achar esses vídeos no YouTube. É só colocar baianinho português e vocês vão achar. Essa figura. Estava na frente do hotel de Paris, fazendo... Fazendo... Aquela sacola do supermercado. Sacola do Carrefour. Ai, meu Deus. Cheia de chocolate e garrafa de vinho. Mas tem coisa melhor que você comer um belo de um chocolate e um vinho? Não, claro. E da nacional. Vinho nacional. Ele falava assim... Aqui nessa praça a gente podia bem pegar uns tijolinhos, fazer um churrasquinho. Cheio de ferragem. Cheio de ferragem. Nossa, foi bom, né? Não, mas vai legal, vai legal. Não, não. Bem brasileiro, meu pai. Olha, entrou uma pergunta aqui pra Vera, que é a Maria de São Paulo. Ela pergunta assim... Maria, ela pergunta se ela pode usar mármores e granitos e tijolos misturando assim no chão das casas. Vera, o que você dá de... Com certeza. Material de revestimento pra piso, pra casa de praia, você com certeza pode usar granitos, você pode usar mármores, tijolos resinados, cimentados também caem muito bem pra casa de praia. A única coisa que eu recomendo pras pessoas é que tomem muito cuidado no tipo de aderência do piso. Não coloquem nada porque, infelizmente, se entra com o pé molhado e pode acontecer um incidente, um acidente. Então, procurem colocar um tipo de piso que tenha um pouquinho mais de ser um pouco mais rústico, não ser uma coisa com muito polimento, pra evitar esse tipo de problema. Mas, com certeza, pode usar mármore e granito que você vai estar muito bem adequada dentro da sua decoração. Ah, legal. E, Luiz Carlos, vamos lá, continua. Continua contando um pouquinho mais das histórias. Você sabe que eu tenho umas imagens, que assim, isso a gente vai fazer na segunda parte do programa, que é sobre as caves. Lembra que uma vez você me mandou isso? Foi, foi. E eu achei super interessante, porque essa cave, você me disse que ela tem vinhos antiquíssimos, ela tem uma história, né? Tem uma história muito interessante. Ela, na época da Segunda Guerra, isso, os alemães invadiram a Europa toda lá e chegaram lá em Mônaco também. E eles têm uma cave, né, de vinho, embaixo daquela praça do cassino lá, do Hotel de Paris, que tem mais ou menos, acho que uns... Dois, três quilômetros. É, quadrados. Quadrados. É, enorme. Impressionante, impressionante. Então, eles têm vinhos lá de... antiguíssimos, assim, de... sei lá, de 300, 400 anos atrás. E o preço de um vinho desses? Olha, às vezes, se ele estiver bom, né? Depende, às vezes... Pedia um negócio, não tinha? Eles... não, às vezes um cliente daquele vai jantar e pede um vinho daquele, eles vão lá e abrem o vinho. Ele pode estar bem ou bom e vai custar... quer dizer, acho que não tem nem preço, né? As pessoas devem perguntar, quanto você quer pagar pelo vinho, né? Nossa. É isso, não é? A gente estava conversando. Mais ou menos isso. E, às vezes, também você pode abrir o vinho e ele não está legal, aí... joga fora. Ah, você está brincando. E você pagou o preço de qualquer maneira? Não, eu não. Não, não, você não. Mas, assim, o cliente paga o preço de qualquer maneira, ele abre a garrafa, está ruim... Não, 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 se não estiver legal, ele não paga. Ah, bom. Não, não, não é assim. Então, e essa cave, os alemães invadiram o principal de Mônaco e se instalaram lá no hotel de Paris e ficaram sabendo que tinha uma cave com tantos vinhos. Aí, o cavista, o que que ele fez? O herói nacional. O herói nacional. Ele fez, assim, uma parede no espaço, ele fez uma parede, ele separou uma boa quantidade de vinhos bons e tal. Aquele a gente estava conversando. É, deixou uma boa quantidade de vinhos lá. Ele separava, né? Ele separava, ele olhava assim, o chatô... Não, 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 mas... Ah, 20. Quantos tem 20? Põe 18, esconde os 18 e deixa dois para os alemães. Não, os tops mesmo. Os tops esconderam. Então, fizeram uma parede, tipo um quadrado e a cave era tão grande que aquele espaço que ele fez já era uma coisa enorme. Aí, os alemães entraram lá e... Opa, está tudo aqui, beleza. Tomaram vinho bom, hein? Três, quatro anos tomando vinho de tudo quanto era ativo. E todo mundo depois ficou... As pessoas ficaram preocupadas. Nossa, o grande tesouro que a gente tinha aqui. Um grande tesouro bom do anão. Por causa da guerra, os soldados alemães usaram tudo. Que nada, quando terminou a guerra, o cara falou, aí ele apareceu. Esse chefe da cave falou, olha aqui, ó. Começou a quebrar as paredes todas e por trás das paredes estava tudo lá, todos os vinhos lá. Então, isso daí é uma história louca, isso daí é muito interessante. É, é interessante. Pô, lá na França, comida e vinho, bebida, gastronomia, né? A gastronomia de lá é... Faz parte da cultura deles. E ele virou um herói, assim, nacional, porque ele conseguiu resguardar, né? Aqueles vinhos antigos, todo aquele... Era um tesouro, até hoje. É considerado isso, porque o maior tesouro da Europa é essa cave que tem lá embaixo... Nossa, acho que eu preciso ir lá tomar o zinho. É, eu fiz umas imagens lá, eles não deixam, né? Mas o cara lá, meu amigo, deixou. Aí eu fiz umas imagens, fiz um vídeo lá e eu mandei pro cachorro pra vocês de presente. Não, então, eu trouxe pra TV hoje esse vídeo, só que assim, primeiro eu vou chamar os comerciais e daqui a pouco a gente se encontra. Transcrição e Legendas Pedro Negri Promoção imperdível do Gorila TV digital portátil Century com tela de LCD 3.5 polegadas Recebe todos os canais de TV digital e ainda Rádio FM, alto-falante frontal integrado Por apenas R$ 599,00 à vista Ou em até 10 vezes de R$ 56,61 no cartão de crédito No Mundo do Samba O primeiro programa de TV via internet do Carnaval Brasileiro Só aqui na Just TV Todo sábado, ao vivo, para todo o planeta O jornalista e comunicador Raul Machado Leva o Mundo do Carnaval até você Entrevistas, documentários, notícias em primeira mão Com sua participação em tempo real De janeiro a janeiro, aqui tem samba o ano inteiro Programa no Mundo do Samba com Raul Machado Todo sábado, às 16h30, na Just TV Ao contrário do que se pensa Os oceanos não são uma fonte inesgotável de vida A falta de fiscalização e a pesca predatória Estão acabando com nossos recursos Precisamos exigir uma atitude dos políticos Entre nessa onda Olá, estamos de novo aqui com Ampla Visão Entrevistando Luiz Carlos de Paula Diretamente de Mônaco A Vera Teixeira veio fazer aqui também O nosso quadro de arte Pessoalmente, né? E o... Eu estava rindo aqui E o caixote... E o caixote aqui, para variar Não, não, eu estava o seguinte A gente fez o seguinte Quando eu fui lá, a gente foi lá Eu não consegui entrar Porque você tinha que pedir autorização Eles não liberam Daí o Luiz Carlos Como o cavista que é lá É um italiano Italiano, italianão Gente boa A gente conversou O Luiz conversou com ele E convenceu ele com duas garrafas de cachaça Porque ele não gosta de vinho Eu não acredito Ele gosta de tomar cachaça Trocar visita Aqueles vinhos maravilhosos Trocar visita Pior que eu estou devendo, né? As garrafas Não fica mais se volta lá Não, não, eu volto Agora eu vou levar Eu levo, eu mando para ele Ó, o Marcio Acho que tem umas Tem aí as imagens da Cave Tem, tem Mostra para o pessoal Enquanto isso eu vou lendo Alguns e-mails aqui Que o pessoal está doido Aqui perguntando O Teodoro Eu leio a parte daqui Está perguntando Se você vai fazer show hoje Hoje? É Não, não, não vou Quando é teu próximo show? Olha, eu andando aqui Se você vai fazer algum Você não marcou nenhum? Não Ah, então você tem que marcar Eu vim para cá Assim, para dar uma descansada E preparar o trabalho Para voltar para lá agora Que a gente volta Para fazer as festas De final de ano E lá E vai ser duro, né? É, dar uma ensaiada Preparar as coisas Descansar um pouco Só um pouco Para quem é músico Não tem nem Natal, ano novo Mas a gente pode fazer Alguma coisa Com o caixote De repente Vamos, vamos lá Vamos lá Mas agora não tem Assim, nada programado Ah, é, então Por isso A Renata Armani Do ABC Está perguntando Está dando os parabéns A você pelo seu trabalho Obrigado E pergunta Onde você toca atualmente E se você pode comprar CDs Teus Então Eu atualmente Toco lá No cassino de Monte Carlo É E Nossa, tem muita coisa Que você fez gravando É, nos hotéis Nos hotéis lá Agora eu não tenho um CD meu não Tenho um CD com muita gente Que eu já gravei Que eu já participei Inclusive o nosso Bosse Meis É, Bosse Meis Que a gente gravou Que foi pela EMAI Internacional Foi pela EMAI Internacional Muito legal Aquilo e diz Toda a concepção musical Artística do caixote E a rítmica dele Foi muito legal Aquilo lá E muito prestígio Também Até hoje As pessoas lá Que já Que já ouviram Ouviram esse trabalho Principalmente a parte Dos arranjos A parte Muito legal Muito legal Sempre elogio Então eu não tenho um CD meu O caixote vive me empilhando Para Vamos fazer seu disco Vamos fazer seu disco Ah tá, vamos Vamos Eu fico fazendo com ele Com todo mundo E Não fiz o meu Mas A Vela tinha perguntado Uma coisa Eu acho muito legal Como é que você foi Para a percussão A percussão É uma coisa Ortânica Uma coisa Que que Como é que você te levou A percussão Neguinho Como é que você começou Neguinho Brasileiro Já começa daí Ah não Mas você sabe que é Não, não Claro, é sério Eu tenho De aí Para qualquer outro instrumento Eu conheço você musicalmente Você pode tocar qualquer instrumento É Obrigado Aliás Como percussonista Você grava bastante Justamente por isso Você não é um percussonista Que pensa só na percussão Você ouve tudo que está ao redor Claro Você tem um ouvido harmônico Isso é muito legal Que é uma das coisas O pessoal gosta de chamar o Luiz Justamente Pela sensibilidade que ele tem Quando é uma coisa Que é uma coisa Que é orgânica Que tem que enfiar A gente fala Enfiar a mão Ele enfia mesmo Olha Toca alto esse homem Ele taca a mão E quando precisa ser uma coisa Sutil Ele tem isso Detalhes Detalhes Tanto é que eu vi no show A perfumaria da música A perfumaria da música E fica bonito Se não souber fazer Eu lembro de um show Estraga tudo Que eu vi Que eu vi que você me emprestou Que ele Para-se o show Do De quem que era o show Do Jorge Benson Que parou o show Do Aljarrô O show do Aljarrô Ele para o show No meio do show do Aljarrô Por favor Eu queria convidar o Luiz Carlos O Luiz Carlos entra Chega os percussantes Com set de percussão Monta Ele faz o show dele No meio do show do Aljarrô É que ele foi legal Foi legal Nossa Olha 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 o italiano Aquela Rosa Que está comigo Ela é a cantora Que trabalha lá Comigo Mas quantos vinhos Tem nessa cave Não dá para contar Olha só Mas em torno de quanto? Porque isso é gigantesco Acho que nem eles sabem Nem eles sabem Tem tanto vinho Porque é muito antigo Aí tem os departamentos Por exemplo Tem os da Borgônia Da Cô do Rôno Bordô Tem Nossa Tem champanhes também Os conhaques Também estão todos aí Nessa cave Eles não mostram isso Para ninguém Não Agora já está mostrado É mesmo Eles não Bom Agora já foi Bom Agora vai ter gente Do mundo Agora você vai ter que levar Cachaça Do mundo inteiro É mesmo Agora Bom Agora já foi Está tudo certo É Você conversa Bom Mas você vai Agora Ele vai querer Aquelas duas garrafas De cachaça O italiano E bom Ele está me comprando Eu chego lá no hotel É Luiz Como está Agora A gente pode dar isso aí Porque a Carla de Minas Gerais Está perguntando aqui Se a gente tem uma dica De viagem para ela Dessa semana Obviamente a gente poderia Falar para eles irem para Mônaco E abrir uma garrafa dessas Aí nessa cave Olha Então tomar um café Olha Outra dica Não precisa ir para Mônaco Se você quer Se você está com pouca grana Vai do lado Que a qualidade É praticamente a mesma Lógico Não tem o glamour Do Mônaco Mas você vai para Nice É mais barato que São Paulo E é do lado E a qualidade A gente achou lá tudo mais barato A gastronomia maravilhosa Vinhos maravilhosos também Você acha de tudo ali Do lado Então fazer toda a orla Então de Mônaco Hã? Toda a orla de Mônaco Ali é Nice De Mônaco e Nice Coda Azul Coda Azul Já é Nice Já é do lado ali É mais barato É uma dica de viagem Vai para Mônaco Curte Toma um café Você não pode deixar de tomar um café No café de Paz Ao lado ali Exatamente Ali é maravilhoso Toma-se o café E depois para comer Sai e vai para Nice Bom De Mônaco De Coda Azul Para Búzios E Fortaleza Que também é muito bom A Vera fez casinhas lá também Que legal Parabéns também Obrigada E tecido Como é que faz com tecido lá Tem um tecido Que é para 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 Ah sim Com certeza É porque o pessoal Chega todo molhado Da praia Areia Enfim Maresia Hoje temos o Aquablock Que é um tecido Emborrachado E tem Estampas lindas Um tecido de boa qualidade Muito resistente Você pode sentar molhado A criançada pode brincar E não vai ter estresse nenhum Ou então se você quiser Entrar com tecidos Tipo lonita Algodão Você tem o recurso De usar o teflon Que é um revestimento É uma película Que fica sobre o tecido E que evita Que a água penetre E se derrubar um refrigerante Ou um café Também fica fácil De limpar Então na parte de tecido Também para a parte De decoração A criançada Chega molhada É uma zoeira Está vendo Matheus Está vendo Matheus É que o Matheus Está assistindo aqui Está mandando um monte De ois aqui para a gente Está vendo Matheus Você pode sentar Nesses tecidos aí Não tem problema nenhum Você tem uma casa De praia também Que você tenha que chegar E não possa usar à vontade Também não é interessante Então faça uma casa De praia harmoniosa Procure usar recursos Em termos de tonalidade De materiais práticos Mas uma coisa Que você possa usar Aliás em termos de decoração Tudo tem que ser usado Não adianta você ter Uma casa linda Maravilhosa Que você tem como um cenário Tem que ser usado Então procure fazer coisas Para você não ficar vigiando A tua visita Se está sujando o sofá Ou não Use Use tudo que você tem E sobre fibras naturais O que você tem Para falar sobre as fibras naturais Elas não umidificam Fibra natural Você tem que usar Dentro de um ambiente fechado Então Elas são belíssimas Hoje nós temos fibras Inclusive as fibras De bananeira Fibras de cipó Tudo que for natural Procure ter dentro De um ambiente fechado Agora existem as fibras sintéticas Que são lindas E se assemelham muito Em termos de aparência Das fibras naturais Isso você pode deixar exposto Você pode deixar junto com as madeiras Com a Tecwood Com o Kumaru Então as fibras sintéticas Você usa para o exterior Dentro de casa Abuse das fibras naturais Mas tem que ser Em lugares preservados De sol e chuva Ah que bom Vera Que bom Agora você tem sua casa Lá na praia Então você pode Não tem Fica hospedado lá Na parte de hotéis Que eles reservam lá para a gente Então pergunta se eles não precisam De uma decoradora De repente De Búzios Amona Quando ela está Vera Teixeira Olha só O maior prestígio O maior prestígio para a gente Como é que é o nome Daquele lugar que a gente foi Que estava a Bárbara Está sentada tomando Comendo pizza É o Tip Top Tip Top É onde o Senna ficava muito Era a parada do Senna É uma Uma pizzaria pequenininha Bem no Ali na Spelug Que é a descida Do Depois da Praça do Cassino Onde os carros No circuito eles descem Tem uma pizzaria ali Que é um ponto de encontro E é boa a pizza lá É boa Viu É boa Se parece com a pizza italiana É bom Ou com a nossa pizza aqui 90% de lá Das pessoas que trabalham Lá em Mônaco Nesse Nesse da gastronomia São todos Quase todos italianos Mas a forma que eles fazem A pizza lá É muito legal É uma pizza individual Um pouco maior Com o tamanho de um prato E tal Mas o sabor é muito legal Eu gosto Lá do Tip Top Qual que é o prato De Mônaco Assim aliás Da França Assim em geral O que que se Se come lá Pronto Agora É pegadinha É pegadinha A gente sacaneia um amigo da gente Que é francês Ô Luiz Carlos Qual é a comida do Brasil mesmo Luiz? Qual é a comida típica do Brasil? É arroz e feijão E nos Estados Unidos Qual é a comida típica? Ah o hambúrguer O hambúrguer O hambúrguer E na Itália? E na Itália? A massa A massa É o macarrão Então em Portugal No Portugal Nós temos o banquial E na França Na França Cuscuz barroquino Cuscuz barroquino Esse é bom É o primeiro prato Hoje O primeiro prato francês Hoje é o cuscuz barroquino É o prato que representa a França Hoje é o cuscuz marroquino É verdade Mas por que? Digamos assim Os turistas Tem muito marroquino lá Me conta um pouco Tem muito argelino Não é isso lá? Argélia, Marrocos, Tunísia Então esse pessoal do norte Da África do norte Eles são ex-colônias francesas Então tem muito Tem muito Muitas pessoas desses países lá E esse prato O cuscuz deles lá Ficou uma preferência nacional É o número um Mas é gostoso Mas é bom Mas eles têm Não, não A gastronomia deles é fantástica Não, não Lógico Isso é uma sacanagem Que a gente faz com os amigos da gente Mas a gastronomia A francesa continua sendo É verdade Olha, lá em Mônaco Tem uns pratos típicos da culinária deles lá Tem lá a baba joan Tem uns salgados Salgados Ah, que delícia Os petifuros também Bem interessante Toda aquelas coisas pequenininhas E agora doces Comida assim Da gastronomia normal Chocolate é francesa É francesa Chocolate Não pode Olha, o Eli Carneiro Está perguntando aqui Eu vou ler algumas perguntas Aqui Eu vou ler algumas perguntas Para a Vera É do Eli Carneiro Pergunta assim Na casa de praia O que você recomenda Para colocar Como proteção de uma sacada Ferro não pode ser, não, né? Desculpa O que não pode ser? Ferro Porque na verdade Ele oxida Não, não, não Ferro, não, não Ferro oxida Você pode trabalhar com Alumínios Com pintura eletrostática Se quiser fechar Como ele falou Uma sacada Pode fazer o fechamento com vidro Sempre com a estrutura de alumínio Com pintura eletrostática Ou no caso Com todos Existem todos Belíssimos hoje Transparentes Coloridos Então existe essa opção Mas ferro E praia E maresia São duas coisas Que não vão combinar De jeito E nenhum Então tudo Que for fazer Faça Procure fazer em aço Ou alumínio Que tenha um custo Bem inferior ao aço Mas não coloque ferro De jeito nenhum Posso perguntar uma pra Vera? Pode, claro E assim O tipo de mobília Pra usar Fora da casa Tipo no jardim Assim Beira da piscina Alguma coisa de madeira Funciona? É o que eu te falei Tudo que for em madeira Vamos trabalhar com madeira Que possa realmente Resistir ao tempo E aquelas coisas Dos bichinhos Que mordem as madeiras Corre se Se de carrux Os cupins Olha, hoje em dia É difícil Porque hoje em dia As madeiras Vêm tratadas, né? Existe tratamento Pra madeira Então hoje em dia Cupim realmente Hoje é muito mais fácil Encontrar cupim Em estrutura de cimento Do que em própria madeira Hoje o que vai De cupim pra madeira É cupim estrutural Então procure Usar madeira Que se for pra área externa É o que eu te disse Trabalhar com madeira Que resista ao tempo Ou então vamos entrar Com as fibras sintéticas Obrigado Imagina Agora vou fazer uma pergunta Que tá ali marcada A Evana não quis fazer Mas eu vou fazer Porque eu sou chato Fala, meu filho E lá na frente Como é que é o negócio De banho lá? Perguntaram aqui, ó Perguntaram Ela ficou Mas eu vou perguntar Olha, eu Não sei Eu respondo por mim Eles têm realmente Não, não tem problema Mas assim Paris, por exemplo Que é uma cidade Muito velha Eles têm muito problema De canalização de água Seria isso aí Agora sério Agora não O cara falou de sacanagem Mas a gente fala sério E também de calefação Custa caro também Eles não desperdiçam Tanta água Como a gente aqui Exatamente isso aí E é porque é o seguinte Tem casas lá Que tem o sistema De aquecimento central Se você usar Tomar uma ducha Normal, tudo bem Aí se abusar um pouquinho O próximo já fica sem O próximo já fica sem água Já fica sem água E depois ninguém Ninguém quer tomar O banho frio É E é bom Eles também têm os perfumes Para ajudar É lógico Mas é a falta O principal é É a carença de água Como é que é falta d'água É falta de canalização De estrutura De canalização Tem muitas residências Que não têm Prédios Que tem um banheiro Para ducha Num corredor Entendeu? Tem hotéis lá Que você aluga um hotel Com um banho É um preço Sem banho Não sem banho Sem o chuveiro Dentro do quarto É outro preço Mas eles são bem conscientes De cuidar da água Eles são Eles sabem que vai faltar Eles sabem que se ele tomar Um banho de dez minutos O próximo não toma banho Eu acho Mas eu acho também Que eles Também eles Deixam um pouco a desejar Na higiene Viu? Manuseando coisa Essa coisa de não lavar a mão De pegar na Você vai fazer compras Em bolangeria As padarias deles Você vê as pessoas Mesmo pegando pão Com a mão E ao mesmo tempo Pegando dinheiro Dando troco Nós somos muito mais Higienicos que eles Entendeu? Isso daí realmente é É que o cachote É meio traumatizado Eu também Eu também Quando eu saio lá Para comer um sanduíche É um desespero Eu vou no mercado Eu compro tudo fechadinho Levo para casa E eu mesmo faço Porque eu não confio É, né? Infelizmente Mas nos hotéis Não, não, não Nos restaurantes legais É porque Ele é mais do povão Então ele anda No meio do povão Ah, eu vou Então, peraí A vigilência sanitária Como é que funciona lá? Sei lá Eles deixam desejar Eu já presenciei Várias coisas Então, gente Essa falta de Não, não Então, a dica Para o pessoal Que viaja para lá É levar uma barminhinha Não, vai num restaurante legal Pega um restaurante legal Não precisa chegar tanto Mas tem Tem umas coisas assim Sim, sim Então, muito cuidado Gente, vamos lavar mais a mão Não, não Não, isso não Mas não na área de hotel Não, não Não, não Você é no povão Você for andar com o povão É a mesma coisa aqui também Você for pegar um ônibus aqui Para ir lá para o campo limpo É O bicho pega pesado É Só não lava os olhos Os olhos estão mal É verdade Mas essa coisa assim Essa coisa de O francês, o europeu Não toma banho E tal Eu não sei Eu tomo Eu não sou de lá Então, tá bom É, mas tem essas coisas Deixa pra Olha Quanto tempo a gente tem ainda? Uns cinco minutinhos? Mas eu queria agradecer para o Ricardo Que ele veio hoje aqui Que é o filho da Vera Ele está fazendo o nosso set Então, ele fez uma Assim Ele não está aqui no momento Aqui dentro Mas ele fez um bloco Como é que seria isso, Ricardo? Conta um pouquinho para a gente Tem um microfone? Leva para ele O microfone Como é que seria essa tua arte? Como é que você faz? Vem com a gente Senta aqui Aqui é Chega mais Chega mais Espaço democrático De onde veio essa tua ideia? Que você trabalha com gesso E placas Eu vi que são placas De alumínio É isso? Atrás? Na verdade Eu costumo trabalhar muito Com gesso mesmo, né? Na verdade Direto na parede Mas ou Às vezes também Com a placa Se não pode ser colocado Na parede Então eu uso uma placa De fundo E faço formas em gesso Acaba sendo uma Uma forma mais bruta mesmo Não é nada delicado E costumo fazer em alto relevo E baixo relevo também, né? Ai, gente É tão bonito Só que Não deixei aqui hoje Mas assim Porque a gente não teve Nem como pendurar Mas assim No próximo programa Vai estar tudo certo Vai estar aqui E vocês vão ver A arte desse artista Aqui, fabuloso Que é o filho Da Vera Teixeira O Ricardo Teixeira Ricardo, eu queria te agradecer muito Por você ter feito esse presente Para a gente aqui E acompanhado a tua mãe Hoje aqui E... Enfim A família talentosa A família talentosa É É o que a gente faz aqui Trazemos os filhos Os irmãos A família Aliás Aliás Eu quero pedir licença Para pedir uma parte O Ricardo Trabalhamos junto Já há alguns anos Há seis anos Estamos juntos trabalhando E essa parte De esculturas de parede Que eu desenvolvi Não adianta você só desenvolver Se você não tiver Quem execute E o Ricardo Vem executando Esse tipo de trabalho E é uma coisa Mais ou menos Que padrão Dentro das minhas decorações Hoje tenho usado Muitas esculturas de parede Dos arrecados E tá Eu acho que o menino Vai longe, viu? Ah, com certeza É muito bonito O que você trouxe para a gente Vou deixar todo mundo Com curiosidade em casa Eu estou falando como mãe Mas como profissional Eu acho que ele vai Ter uma história boa Dentro das esculturas Esculturas de parede Eu acho que ele vai crescer Muito ainda Ó, estou recebendo também Um recado aqui Que pensem no Oriente Médio Hum, muito bom Claro, não A gente já fez O primeiro programa Foi todo do Oriente Médio E a gente vai repetir Algumas outras coisas Porque eu tenho várias imagens Eu fiz um documentário lá Fiquei três meses Pelos Emirados E eu trouxe muita coisa interessante Mas aos pouquinhos A gente vai mostrando É que eu quero mostrar também O pessoal daqui do Brasil O que as pessoas estão fazendo Então os músicos Decoradores Artistas em geral Que é um prazer imenso A gente tem que mostrar O nosso Brasil Que é muito importante também Não é isso? É verdade, claro Tem muita gente talentosa aqui Tem que mostrar mesmo Nossa, tem Muita gente boa O meu programa sempre está cheio Eu não sei o que faço Com tantos talentos Quero entrevistar todos Você falou esse lance Dos Emirados Nós estamos pensando aqui O Cachote e eu A gente dá uma chegada lá Em Abu Dhabi Tem um festival de jazz Tem um festival E um festival de música latina Muito legal Vamos armar uma gig lá Vamos armar uma gig lá Vamos armar uma gig lá Vamos levar a música brasileira Para lá É isso aí Ele só não conhece muito bem Ele só conhece futebol lá Bom, vocês vão encontrar Muitos estrangeiros Na verdade Porque o povo muçulmano Ele não ouve muito a música Mas ele também participa Viu? Participa, né? A música é bem parecida A Ivana trouxe muita coisa de lá Um forrozão Um chegado no forró Ó, as tribos E as banyas As tribos antigas Os beduinos Eles ouviam Essa música Meio africana Onde veio o forró A gente veio de lá Não veio da África O forró não veio da África não Eu estou achando Que veio Dos muçulmanos O caixote Caixote investigativo Agora Vamos pensar alguma coisa Por aí, né, caixote Com certeza Vamos procurar Essa gig aí Bom, gente Chegou ao fim o programa Eu agradeço muito A vocês todos Que tiveram hoje comigo Um beijo bem grande Para todos E aguardo vocês Na próxima sexta-feira Com mais um Ampla Visão Ampla Visão